O Hospital Regional São Paulo de Chancherê passou a contar nesta segunda-feira, dia 1º, com a atuação de sete profissionais da Força Nacional, que vão auxiliar na atuação da linha de frente de combate à pandemia da Covid-19. Olá, eu sou Cristine Maraga, jornalista aqui do Canal Ideal, e trago este direto da redação num oferecimento de Ideal Veículos, a Gigante do Oeste. Os profissionais são três enfermeiros e quatro técnicos em enfermagem, todos com experiência nesse tipo de atuação em outras regiões do país. Conforme a gerente de enfermagem do hospital, Michele Suzana Fernandes da Silva, a equipe vai atuar diretamente no setor de emergência, onde há uma espécie de UTI improvisada, com 18 pacientes entubados nesta segunda-feira. A equipe da Força Nacional vai fazer a assistência direta aos pacientes, como um reforço à equipe do Hospital Regional São Paulo, que já está sobrecarregada. Ainda segundo a gerente de enfermagem, muitos profissionais da instituição estão dobrando turno, ou atuando simultaneamente no regional e no atendimento à Covid dos municípios. Para se ter uma ideia, dentro da UTI, para o cuidado dos pacientes críticos, é necessário um técnico de enfermagem para cada dois leitos. Demanda de profissionais que o Hospital de Xancherê não está conseguindo suprir. Este foi mais um Direto da Redação. Para ter mais informações sobre o enfrentamento à pandemia aqui na região, acesse o nosso site, canalideal.com.br. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto